Música Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? O que é falar com vocês? Eu é o Homem, galera. Estamos de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed Mihat. Beleza? Seguinte. Vou mostrar para vocês, gente, tá? Nós estamos aqui no subúrbio de Katababá. Katabá. E vamos aqui fazer essa missãozinha que siga o rastro flamejante, beleza? Então, bora lá. Sem mais delongas, partiu. Eu já sincronizei aqui. Eu já dei uma volta aqui para dar uma... Abrir um pouquinho mais o nosso mapa. Então vamos andando para cá. Se a gente achar alguma coisa para roubar aqui, eu vou roubar. O que é aquilo ali? Não sei. O baú está ali. Tem os caras ali. O baú está logo aqui. Olha lá. Eu vou poder entrar aqui? Vamos ver. Tá. Já vi. Não posso entrar ali. Beleza. Ok. Então. É um jeito de subir aqui. Tá. Tem ali. Propriedade de Zahra. Mas lar de ninguém. Agora é a minha chance de vasculhar a casa dela. Deixa eu ver. Tá tudo trancado. Tá. Ok. Bom. Armas de madeira e bonecos de treinamento. Parece que a nossa erudita brande a caneta e a espada. Beleza. Tá. Eu acho que aqui, provavelmente... Provavelmente... Entra aí. Devolva a chave ao depósito depois de terminar a usar. Não dei estragada por aí. Então tá no depósito. Ok. Seja lá onde esse depósito está. Tá. Aqui tem... Ops. Ah. Eu preciso achar a chave. Não tem nada aqui, é isso? Tá. Então eu preciso achar a chave no depósito. Ok. Vambora. A gente pergunta, onde é que está o depósito? Ali. Vamos pegar o bagulho aqui. Vai pegar. Tá trancado aqui. Óbvio. Boa. A chave já tá ali. Ok. Deixa eu desobstruir essa parada aqui. Ok. Vamos lá. Ah, eu esqueci de desobstruir a porta, né? Suanta. Opa. Opa. Esse aqui. Ops. Boa. Ganhei um diagrama. Ok. Deixa eu liberar aqui a porta. Nossa. Eu nem vi se tinha ninguém aqui, né? Beleza. Beleza. Vem. O que é pra fazer aqui? É pra eu achar essa mãe? É isso? Pode conter pistas, tá? Tem um baú ali. Tem outro lá em cima. Aqui é só um... A gente tem que pegar itens. Bom, eu não tô vendo ninguém, então. É... Rapaz, o que é pra fazer aqui? Ó, tem um bagulho ali, ó. Como é que eu vou ali? Eu não sei. Ali. Boa. Boa. Ok. Ó. Realmente, não sei Onde é que é pra eu ir? Vai! Ai, que raiva, velho Tem vezes que esse negócio é meio ruim de controlar Tem um baú aqui Lembrando, hein, galera Sempre roubem a galera aí na rua Porque você ganha essas fichinhas aí pra você abrir baú E também cobrar Favores da galera aqui Bom Já andei uma par de lugar aqui, não tem porra nenhuma Tô procurando pista aqui faz tempo e não acho porra nenhuma É aqui mesmo que eu tenho que ir? Pode conter pistas Enquanto provas Caraca, como é que eu vou encontrar prova aqui Se eu não achei nada? Ó, tem um bagulho aqui, deixa eu ver É ali em cima Ó, a não ser que seja ali em cima Eu não sei mais o que fazer aqui Ah, aqui ó Outro livro de poesia de Ary Ela realmente é popular em certos círculos sociais Tá, não é isso ainda Ah, tem um papel ali embaixo, tá vendo? Tá vendo? Marcado ali Deixa eu desobstruir aqui Ó Vou ver A coisa é dar uma pausinha pra dar uma lida E aqui é o que eu preciso Ela definitivamente está ligada à ordem Assim como alguém chamado Aura Biso Descobri tudo o que matiu É melhor ficar em algum lugar alto e me preparar Zahra pode voltar a qualquer momento Então vamos voltar pro lugar alto Vai! Ah, ali Ok Ok Servos Preparem um copo de suco de tâmara com gelo E sirvam com um prato de pão de mel e romãs E preparem os sais de banho Ai, eu estou exausta Agora eu tenho que matar essa tia? Não sei Acho que agora eu tenho que matar essa tia, não? É A verdadeira resposta está nos livros Sempre nos livros Estou certa, não é? Sempre, Zaidati Quando eu conseguir a tradução daquele livro Vamos ver quem é o verdadeiro século Vem outro cara ali Vem outro cara ali Será que eu tenho que matar todo mundo aqui? Acho que não, né? Será que eu vou matar ela e sair na velô, né? Mais um cara ali Tem mais um cara aqui embaixo, certo? Outro aqui Onde é que o outro cara estava aqui? O outro cara estava aqui? Tem mais alguém aqui? Beleza Falei que tinha outro ali, ó Estou doido Posso assassinar os caras daqui, não? Posso Será que se eu cair aqui? Vou tentar Espera aí A mina ainda está lá? Ela saiu de lá Tá, então ela fica rodando por aí Ok Tá Tem algum outro cara por aqui? Tem, ó Tem algum outro cara? Tem sorte essa merda Mas vai acabar Vamos lá Boa. Beleza. 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 Corre! 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 Isso, meu garoto. Porra. Bom, é só eu sair, certo? Caguei pra essa galera. Vai! Vai! Caralho! Vai! Vai! Às vezes ele demora demais pra ir na... O que será? Ih, fodeu! É melhor eu encontrar o Rafa. Eu não vou jogar! Eu sou uma ameaça! Corre! Vai! 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 Ai! Ai! Vai! 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 Porra! Porra! Vai! 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 Isso! Preciso de um cartaz. Tá! Deixa eu ver onde é que eu tô, galera! Tem um bom aqui perto. Ah, mas tá ali num lugar cheio de gente! Galera, pode até que já deu vinte minutinhos aí! Deixa eu ver o que rolou aqui! que eu tenho. Olha com o Tabi na sede. Tá, então eu vou pra sede. Vou falar com o cara e a gente finaliza aqui a paradinha. Mas isso era bem simples. Basicamente você matar a mina e fugir. Tentei assassinar o cara lá. O cara tava de capacete, velho. Quer dizer? Que merda. Ó, o cara tá lá em cima. Ó lá. Tá bom. O que é de um Rafiki? Sem meu conhecimento? Quem eu seria? Conhecimento é uma ferramenta, uma arma. Pode ser usado para o bem ou para o mal. E a Ordem está usando para fazer o mal. O que você descobriu? A Casa da Sabedoria está apodrecendo. Estão usando um livro antigo na esperança de construir um dispositivo maligno. Ouvi boatos sobre esse instrumento horrendo. Chamam de Grande Trabalho. A Ordem está fazendo experimentos em pessoas. Experimentos letais. Eu os impedi por hora. Mas alguém chamado Al Rabiço está comandando as coisas na Casa da Sabedoria. Você faz ideia de quem é Rabiço? Eu não. Suspeito que seja o grande erudito Fazil Fahim. Aquele velho frágil? É o que as pistas que coletei indicam. Hum. Pode ser. A Casa da Sabedoria sediará um grande simpósio em breve. Uma reunião informal de eruditos. Uma palestra, petiscos, conversa. Até a Grande Aribe vai participar. Vá. E espione Fazil com cuidado. Mas não use sua lâmina no simpósio. Não queremos nos mostrar ainda. Hum. Mas se Fazil for culpado e estiver sozinho, então ataque. como uma víbora. Mas você precisa ter certeza. Hum. Antes de agir, vou ter certeza. Então vai ser uma próxima missão de assassinato aí. Interessante. Vai ser legal, hein? Gostei. Vamos ver onde é que é, né? Boa. Viberão. Para ver. Mandante nas sombras. ao rabiço. Galera, eu vou só rasgar aquele cartaz que está por aqui. Ah não, lá não é o cartaz. Aquilo lá é o cara. Eu quero pagar para ele tirar a minha... Será que eu vou ter que ficar pagando? Porque antigamente sempre tinha uns cartazinhos, né? está vendo? É ele mesmo que vai tirar a minha parada. Bom. Deixa eu ver onde é que eu volto aqui. Ali, eu não tenho ainda lugar para chegar ali. é um local que eu não tenho viagem rápida ainda. Então, fazer viagem rápida para cá. e é isso por hoje, tá bom, pessoal? Se inscreva aí no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, comenta também que ajuda a gente bastante e também não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, tá bom? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Um beijo. Fui. Tchau. Tchau.